Construindo uma visão integrada da cadeia pecuária, então eu me coloco assim. Eu sempre fui dona de fazenda, eu tenho propriedade rural há 27 anos e agora eu me sinto uma produtora rural. Mudei para Barra do Garças em 92, em 93 nós adquirimos a Fazenda Estrela do Sul. Em 2003, 4 e 5, por um desafio, eu tive uma ideia de fazer um leilão só para mulheres produtoras, então chamava Mulheres de Raça. Era um leilão que tomou um cenário, uma dimensão nacional, até foi um susto para mim, mas foi um leilão bem interessante porque só mulheres pecuaristas que vendiam, então foi um marco na minha vida. Em 2006, eu assumi a Fazenda definitivamente. Veio o projeto Campos da Araguaia, eu resolvi que tinha que investir em capacitação, a qualidade de vida dos colaboradores e da gerência e bem-estar dos meus animais. E a partir disso, eu fui levantando qual era o diagnóstico dos meus problemas, quais eram as dificuldades. Então, a primeira, investimento financeiro. Depois, dificuldade de acesso, porque eu estou numa região do Mato Grosso, apesar de Barra do Garças ser bem conhecida, muito bem localizada, mas o acesso à minha propriedade era um pouco difícil. Falta de assessoria técnica especializada, falta de mão de obra comprometida e eu não tinha o foco. Então, primeira coisa, os investidores. Depois, aqui as estradas, falta de assessoria técnica especializada. Aqui é a assessoria que o projeto Campos da Araguaia forneceu para a gente, então fazendo constantes reuniões e tomando as decisões de o que seria feito com a propriedade. Então, mão de obra comprometida, investir em cursos para todos os nossos profissionais. Hoje, estamos fazendo inseminação, todo mundo trabalhando. Realmente, eu consegui uma equipe, Bárbara. Então, essa área, que está em amarelo, foi a que nós combinamos de intensificar. Eu tenho um ativo, fora o obrigatório, eu tenho um ativo ambiental de perto de 400 hectares. Eu optei por não mexer e intensificar a área, que já estava degradada e eu vou mostrar para vocês como estava. E aí E aí